E no Mais Bela de hoje você vai ver como utilizar corretamente o blush. A gente sempre tem dúvidas, né, de como usar o blush. E quem vai dar essa dica pra gente é a Yves Refundini, lá do The Studio. Yves, a gente, a mulher gosta de usar blush, dá sempre uma coloridinha. Tem diferença num blush pro dia a dia, pra sair de manhã, pra trabalhar e ir no blush pra gente ir pra festa? Tem diferença sim, Rose. Muita gente não sabe. Eu também sabia. E vi uma dica, eu falei o blush. Você ficou assim olhando meio surpresa, porque a maioria não sabe. E eu acho que tem muita diferença, porque a noite, pra você sair, você pode fazer um blush mais marcado. Naquele côncavo da maçã mesmo, que a pessoa fala, faz o biquíno. Faz o biquíno. É, faz aquele côncavo, que é um blush mais marcado. No dia a dia, você tem que mostrar o quê? Você não precisa mostrar que você está super maquiada. Você tem que mostrar que você está com uma pele corada. É como uma pele de uma criança, que corre, correu, correu, a bochechinha ficou corada. Então, como você faz isso? Se você não sabe o lugar certinho, você pode até sorrir pro espelho. Sorriu pro espelho, pegou o blush na bochechinha. Ah, legal. Só que não só redondinho. Sorri e... Aí você pode até dar uma sujadinha por cima. Passou dos dois lados? O sujinho que ficou no pincel, passa isso no nariz, assim. Aí depois, se você quer dar uma marcadinha um pouquinho aqui, você pode dar. Mas correr ele no seu rosto um pouquinho, pra dar aquele ar em todo. Não só ficar aquela coisa marcada aqui. Vamos fazer na Andréia. E a Andréia é uma pele clara, a gente vai mostrar uma pessoa mais clara e uma pessoa mais morena, né? Então, também porque influencia também a cor. É, na Andréia eu vou usar um tom de blush, você pode começar com um blush bem leve, uma cor bem mais levinha, pra você não errar. Passou aqui um pouquinho. Esse tá usando da MAC, que a gente ama essa maquiagem. Qual que é a cor, Yves? Vamos falar? Ixi, pegou agora. Ah, não, não. Porque ela some aqui embaixo. Mas ele é um rosado. É, um rosa bem leve, né? Você começa com um rosa bem leve, ó, sujei dos dois lados. Aí com um pouquinho que ficou, você dá uma sujadinha. Eu gosto do Pink Snow, pra mim. Porque ele é bem rosadinho. É, e é porque assim, a MAC, ela tem muitos tons, um parecido com o outro. Dá pouca diferença. Aí você dá uma sujadinha em todo o rosto, pra não ficar aquela coisa marcada. Você tá vendo? Ó, ninguém fala que ela tá com um blush. Dá a impressão que a pele dela é assim, corada. Isso é pra você sair de manhã, pra você ir trabalhar à tarde, né? Mas se você quer um pouquinho mais, ah, eu prefiro um pouquinho mais. Aí você pega um pouquinho mais escuro, um tom um pouquinho mais escuro. E da mesma forma, você começa aqui um pouquinho mais escuro. Tá? Ó. Porque se a gente errar o blush, vai aquela maçãzuna forte, fica feio, né? Aí aqui você vai de leve, com a mão bem leve, dá uma sujadinha no nariz e só, vai pra cá. E suja um pouquinho aqui, pra não ter de muita diferença a bochecha e o resto do rosto. Muito corada e o resto do rosto muito branco, cheio, né? Então, ele tá, olha... Tem diferença de você fazer aquele blush aqui, marcado, só aqui no canto. Aqui ele tá todo sujinho. Ele fica, a aparência é saudável. Isso é pro dia a dia. É, eu acho bem legal. E agora a gente vai levar a Andréa pra festa. Então, vamos fazer uma maquiagem, passar um blush pra noite. É, o blush, né? Porque o olho dela tá super leve. Eu só vou mostrar aqui a maneira de passar. Ah, não. Esquece o olho, esquece o batom. É mais o blush. Né, Rose? Ó, você tá vendo que é uma coisa marcada aqui. É bem diferente do outro lado. E eu sempre gosto de misturar os tons de blush. Nunca uso um tom só. Muito difícil. Eu começo com um e termino com o outro. Pra sempre ter um ar mais natural. Então você consegue ver a diferença, né? Ó, de um lado pro outro. À noite a gente sempre pode usar mais isso. Sempre. Fazer uma coisa mais marcada. E eu usei também o mesmo, um tom de rosa um pouco mais vivo do que do outro lado. Agora nós vamos mostrar o blush numa pele mais escura. Obrigada, Andréa. Vamos fazer uma coisa mais iluminada. A Larissa já tem uma pele bem mais morena, né? Dá uma diferença da pele da Andréa. Então eu vou mostrar aqui, ó. Na pele da Larissa a gente tá usando uma coisa mais bronze. E não é porque tá inverno que você não pode ficar com uma aparência mais bronzeada. Pode também. É, eu tenho os blushes um pouquinho puxado pro bronze. Os iluminadores também no tom de bronze. E deixa a pele bem iluminada. E pela iluminada também é um arte de saúde, né, Rosa? É. Então isso aqui, ó. Uma coisa bem lera. Era o dia. É. Então, olha, é um leve, mas a gente vê que ela tá com blush. Corada. Tá coradinha, nada exagerado pro dia a dia. E como nós fizemos com a Andréa, nós vamos levar a Larissa pra festa. Escolheu? Fazer um blush mais marcado. Até o pincel, tá? É um pincel mais fino pra você fazer mais marcado. É um pincel um pouco mais fino. Então, ó, você vem aqui no côncavo mesmo do rosto. Pode fazer aquele biquinho e marca. Esse olho, com certeza, vai estar com brilho. Ah, claro. Só tá. Cílios postiços. Cílios postiços. Muito glamour. Tudo mais. Bom, Iva, eu queria agradecer a dica aqui dos blushes. E também terminar falando que sempre é o bom senso. A gente tem que passar e se olhar no espelho. Tô exagerada? Não tô? Acho que a dica principal é essa. É, é essa mesmo. Não precisa, é o que eu falei, não precisa estar super maquiada no dia a dia. Você tem que... É mais importante uma aparência saudável do que super maquiada. Vai pra frente do espelho, faz o teste e tem um bom senso. Obrigada. Exato. Imagina. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.